Amizão rapaziada, mais um videozão pra vocês aí, mano Então já deixa de likezão aí, se inscreve no canal Compartilha com inscria E comenta o que vocês acharam do video aí, mano Mano, já fortalece legal aí, de verdade Pra gente pegar, é, 1500 inscritos aí Falta pouquinho, se eu não me engano, falta 20, tá ligado? Ou menos Então já pega o celular da mãe aí, ó Manda lá no whatsapp, se inscreve no canal do meu mano E é isso, mano É, tô com horário novo agora aí de video, mano Eu vou postar todos os dias, meio-dia, tá ligado? Então se vocês quiserem dar aquela almoçada e ver o video melhor do mundo Só vem que meio-dia vai estar on Então junto rapaziada, curte o video aí E me segue no insta aí que tá fixado aí abaixo Nos comentários E é nó rapaziada, curte o video e ferra, valeu, valeu Deixa, deixa Não vai ter não, bala de albis, na verdade Sabe, sabe, né? Perseiro de mini-user É que só vamos parar a mira agora e garantir Ninguém tem não, mini-user, ninguém tem não Ó, gelo aqui na antena, na antena 150, cara Vamos jogar pra esquerda Tem um loot na esquerda lá, prova-me que ele morreu já Vem, vem, vem Deixa o apagado de madeira aqui comigo Só vamos segurar a posição, velho Não precisa rushar lá Só tenta pegar o kill daqui Ó, Luciano, Luciano, vem, vem, vem 3, 2, 1 Pra rushar? Pra rushar? Pra rushar? Matem, 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 matem Eu tô casando ele aqui Eu vou se olhar aqui em cima O cara aqui comigo Tô direita Eu tô bartendo Tá aí, sair da terra Tá bem a pergunta Pra e Vou, 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 ta avançando É só a conta aí com vocês que possam vir aqui Da boa, da boa, da boa Biga lá, biga lá Biga lá, biga lá Já vi lá, marcado, marcado É isso? Para, 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 para Tem full direita nas casas de madeira Tem casinha de madeira, tá? De fora do mech tem dois para esquerda Eita porra! Tem casinha de madeira, mano! É, eu vou te quad isso aqui, tá? Eu te quad aqui não Vamos lá na pedra no dia do CR7 E tem full direita, tem full direita também DT da direita, DT da direita, DT da direita DT da direita Mais um, só para lá Vamos pegar essa esquerda, porque vamos ver o que eu acho Eu fui, eu fui aqui, eu fui aqui Cade madeira aí Ah, tem um ainda, tem um ainda Pode, descalhe É não, pô, eu não te quad isso aí Não tiro marcado, não tiro marcado Dei 38 aqui marcado comigo Ganha dele, Viti Qual que vai ganhar? Ah, nele eu vou tomar todo lado, pera aí Tô sucesso, velho Fica daí, meu Tem dois aqui, velho, tem dois aqui O outro tá aqui, o outro tá aqui Entrou pra casa, não entrou, tá salvando, Viti Tá salvando, você consegue matar Tem dois de pé Dois de pé, dois de pé Tem dois de pé, dois de pé Tem dois de pé Tem dois Vai começar o trabalho, hein Vai começar o trabalho, hein Vai começar o trabalho, hein Tá parado, bagulho Vai começar o trabalho Vai começar o trabalho Vai começar o trabalho Vai começar o trabalho Não, não tô maluco Tô de alma, pô, tá Vem esse dinheiro aí pra nós Tava dando como se eu tivesse mexendo no analógico Mas eu tava parado, tá ligado, bô? Pode, pode ganhar então Pode O dinheiro Ah, pra mim tá mais dói Pera aí Pera aí Deu pra ver aqui, cara Irmão, eu não contava E aí, botei a cujo Tá vendo? Falta trocar um tiro, tete a tete aí, botei a cujo E aí Oh, eu tava apertando aqui já, oh Tá apertando aqui, ó Pode ver que eu não vou dar um porra aí, não dá pra pegar, não Oxi Gosta de passar vergonha não é do aqui? Não Mas esse é a debilidade Problema é de vocês Bora fugir, aqui eu tô com a direita Deu a granada, tá? Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui da cara do guardi, vem 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 Fá junto Deu um, deu um, deu um, deu um Deu uma chaca, já é um ali Cadê a granada, tá? Dei uma paradinha aqui no vídeo pra calma Pedi pra vocês se inscreverem aí no canal, mano Já dá aquela força aí, vamos pegar Dois cair se Deus quiser Então já curte aí, é nóis Fé, fica com o vídeo aí Fé, fé, fé Pulo guardi, cima do guardi não Cima do guardi pulou um aqui, pulou um aqui Deitei o up dele, deitei o up dele Deu B de novo Tá aqui dentro, tá aqui dentro Não tirei Aperta Caralho, vai lá, vai lá, mata tudo Mata, mata Vai me deixou mentir Cai sem sorriso, é maluco, Vitinho É o que? Ele pulou, atirou dentro, de novo Sorriso? É Pelo dedo 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 Boa, não Acho que não salvou, não salvou Cai de novo, cai de novo, não sei ver o seu mês Não, não Não, não Finalizei 150 150 lá em cima 150 do guardi 150 do mundo do lado de cima Eu vou deitar, vou deitar isso Vai sair Ah, arrenda isso aí, arrenda isso aí Não, não, eu finalizei Casa Verde Casa Verde, Casa Verde Lá em cima Tem aqui nessa Casa Verde O outro tá lá em cima Acho que tem esquerda, velho Ouvi mano Só tem aqui Aí, tá correndo, tá correndo São dois só, mano Deitei Deitei um, fui esquerda Deitei um, fui esquerda O outro tá lá em cima Só lá em cima, é o último, é o último Bora, bora em cima Tô sem gelo, mas bora Eu deitei um, vocês finalizaram um E finalizou o outro, não foi? Só tem um A gente vai aqui em cima Mano, joga dois direita, dois de esquerda Vai, confia, velho Senão ele vai fugir por aí Tô sem gelo, tá? Tô sem gelo, tá? Não matei 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 Por fora desses caras Rotacionar Pedrão, certeza Não, eu tô olhando Eu tô olhando Eu tô olhando Se ele estiver no Pedrão Não tem visão não Eu tenho visão do... Eu não posso tomar combate Eu tô olhando Fica daqui de dentro então mesmo Eu acho Não sei Pode ser aqui Ó tem cara chegando Tiroleza 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 de onde? Não, não, passou, passou Lá para a força de baixo Que é isso, cara? Deitei, deitei Pode ser Deu bem, deu bem 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 Fica-feira Um lean Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem Chega Deu bem vai que ele salvou ele tem um legado vai jogando direita vai jogando direita tiro outro ah tá na tá na vou jogar direita eu tenho quantos GB 11, 9 quando você for jogar você pode jogar pela pedra ai vai GB, vai GB 152 é 2 só vou jogar a fã direita aqui vai ser direita vai ser direita que pode ajudar vc tem um vc tem um puxa não GB não pode te ajudar não GB joga pro caminhão, joga dai caralho que mira velha da fã em cima, em cima da casa granada a fazer é tudo como que essa granada não pegou pegar pra GB mesmo vai joga no GB vai joga no GB ajuda o GB vai então acabou vai tira vc vc meta tira vc tira vc 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 tira tira Tocou, tá direitinho, tá direitinho, salvo. Deitei negativo. Nós colo, nós direitos. Colo, dois direitos. Tá aí, tá aí contigo. Tá aí contigo, nós tô direita. Confia em mim, pode confiar, velho. Sem dele, Duke. Bora, bora, bora. Negativo, negativo. Lick up em um. Baixo, baixo, baixo. Lick up em um. Lick up a melhor aqui. Lick up a melhor aqui. Caralho. Tá bom. Lick up a melhor aqui. Ah, lixo. Boa, mas também...